Imagine não se preocupar com os materiais que dentro da composição de fabricação, montagem do seu produto final, possuem uma baixa representatividade em valor? É exatamente esse o principal objetivo da PJ Energias e o motivo pelo qual ela foi criada. Procuramos entender sua necessidade e propor soluções adaptadas, desde os materiais indiretos a diretos e serviços. Como funciona a PJ Energias? A PJ Energias tem o compromisso de te auxiliar, desde a requisição até o acompanhamento da sua produção. Nós faremos o gerenciamento de múltiplos fornecedores. Buscaremos materiais alternativos, propondo redução de custos, mantendo o padrão de qualidade e seremos responsáveis pelo planejamento do estoque de acordo com a visibilidade do seu consumidor e entregas de acordo com a demanda. Além de termos uma equipe técnica preparada para a personalização de kits, pré-montagens e painéis elétricos. Todos os nossos processos estão em conformidade com o padrão ISO 9000 de qualidade. Conheça melhor nossa nova categoria e torne seu processo muito mais competitivo, simplificando os processos, reduzindo o número de fornecedores, prazo de entrega, custo de transporte, custo operacional e aumento na produtividade do cliente. Para mais informações, acesse o nosso site ou entre em contato conosco através do telefone. Transcrição e Legendas Pedro Negri